Antes de você ir para o meu vídeo, eu quero te fazer um convite para participar do meu workshop. É um workshop gratuito e online, onde eu vou te ensinar como passar em cálculo. Eu vou te dar o passo a passo, tudo o que você deve e não deve fazer para aprender essa matéria aqui, que assusta tanta gente. Então, aqui na descrição do vídeo, aqui na descrição, eu vou deixar um link para esse workshop. Você clica e vai lhe dia 4 de dia 11 de novembro e eu te espero lá para você aprender cálculo de uma vez. Vamos começar então essa brincadeira. Exercício de número 29, está aqui. Eu tenho limite de 2 mais h elevado ao cubo menos 8 sobre h. Quando h tende a zero. Se você estava aqui há 21 dias atrás, você vai saber que toda vez que o limite de um polinômio o polinômio tende a um valor aqui, 2, 3, 4, 5. O que eu disse? Se tende a 3, quem causa o problema é x e o oposto desse número. Qual o oposto de 3? Menos 3. Se tende a menos 5, vai tender... Quem causa o problema para mim é o oposto desse número. É mais 5, certo? Então, eu tenho que fazer aparecer esse camarada aqui. X e o oposto do número para eu eliminar o meu problema. Agora, olha só. Ali é h tendendo a zero. Quem causa o problema para mim é h e o oposto desse número. Qual é o oposto de zero, meu caro? Abraçou. O oposto de zero positivo é zero negativo. Não! Zero não tem oposto. Não tem. Zero é zero. Quando sua conta, sua conta, você vai lá no banco, você tira um extrato. Está lá zero. É zero positivo? Você tem alguma coisa para gastar? Não. É zero negativo? Você tem... Você está devendo alguma coisa para o banco? Também não. Certo? Então, zero é zero. É um número neutro. Ele não tem positivo nem negativo. Quem causa o problema para mim é o próprio h. Porque se eu colocar h mais zero, é igual a h. E h menos zero também é igual a h. Então, quem causa o problema para mim é o h. Observe que eu já tenho um h lindo, bonito, bacana aqui. Aqui embaixo para mim. E eu preciso fazer aparecer um h lá em cima agora. Certo? Então, a gente vai fazer aparecer esse h lá em cima. Que comecem os jogos. Certo? Vamos começar o jogo. Como que eu faço para aparecer um h lá em cima? Antes de mais nada, quando eu olho aqui que eu vejo um treco elevado ao cubo, o que eu faço? Eu ligo para minha mãe? Não. Eu ligo para meu pai? Não. Eu choro? Não. Eu resolvo esse negócio. Eu resolvo. Professor, mas eu não sei esse produto notável de cabeça. Você não sabe. Tá bom. Tá bom. Eu não vou ensinar triângulo de Pascal aqui para você gravar isso. A gente vai usar um outro recurso. Eu não sei quanto é a mais b ao cubo. Mas eu sei que a mais b ao cubo é igual a a mais b vezes a mais b ao quadrado. O senhor não entende. Potenciação. Multiplicação de potência de mesma base. Mantenho a base. Olha a base. É o que está entre parênteses. E somos expoentes. Professor, mas cadê esse 3? 2 mais 1. Se não tem nada aqui é porque é 1. Certo? Então eu vou transformar isso nisso. Certo? Vai ficar assim. O limite de h tendendo a zero de 2 mais h ao quadrado ou a primeira vezes 2 mais h ao quadrado menos 8 sobre h. Eu resolvi algum limite? Eu fiz alguma coisa? Eu só transformei esse cara porque você disse para mim que você não sabe qual é esse produto notável de cabeça. Já que você não sabe, já que você não sabe, vamos nós fazer na raça. Na raça. Ok? Então vamos lá. Vai ficar limite de h tendendo a zero de 2 mais h vezes... 2 mais h ao quadrado, você tem que saber. Você tem que saber que é o primeiro ao quadrado. Quanto que é 2 ao quadrado? 4. Mais 2 vezes o primeiro. Vou deixar bonitinho. Primeiro ao quadrado mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o segundo ao quadrado. menos 8 sobre h. Tá, professor? E agora? E agora eu continuo a brincadeira. Eu não sabia fazer isso aqui. Certo? Então eu estou fazendo. Agora eu vou fazer a maravilhosa, linda, extraordinária, distributiva. Eu vou distribuir isso daqui para cá. E vai ficar limite de h tendendo a zero que, veja bem, veja bem, quanto que é 2 ao quadrado? 4. Certo? Quanto que é 2 vezes 2? 4. E agora eu vou distribuir. Vou distribuir. Vamos lá. Vamos distribuir bacana aqui, ó. h vezes 4. 4h. h vezes 4h. Quanto que é h vezes 4h? h vezes 4h. Vai ser h vezes hh ao quadrado. E o 4 eu vou pôr na frente aqui. Não importa a ordem. É por hábito. Teve uma reunião dos matemáticos que falaram assim, põe os números antes das letras. Mas tanto faz, tá? Na reunião dos matemáticos nós não estávamos convidados. Nós não estávamos lá. Mas é só um hábito. O número vem antes da letra. h vezes hh ao quadrado. 4h ao quadrado. h vezes h ao quadrado. h ao cubo. Bacana. Agora vou multiplicar o 2 aqui, ó. 2 vezes 4, 8 positivo. 2 vezes 4h, 8h positivo. 2 vezes h ao quadrado, 2h ao quadrado. Professor, o que é que é tudo isso que você está fazendo? Tudo isso é esse pedaço aqui, ó. É só isso aqui, ó. É só isso aqui, ó. É só isso aqui, ó. Tudo isso aqui é só aquele pedacinho. Menos 8 sobre h. A matemática é bela. Ela fala com você. Ela conversa com você. Ela está dizendo assim, olha. Tem um 8 positivo e um 8 negativo. 8 menos 8, corta. E agora a gente vai ajeitar tudo. Vai ficar assim, ó. Limite de h tendendo a zero. Vamos pegar do expoente maior para o menor, ó. Por quê? Porque eu quero. É só por isso. Você podia colocar na ordem que você quisesse, tá? Mas eu vou colocar na ordem do maior para o menor. Ó, h ao cubo. Vou pôr aqui. h ao quadrado. 4h ao quadrado mais 2h ao quadrado. Olha só. 4h ao quadrado mais 2h ao quadrado. São quantos h ao quadrado? São 6h ao quadrado, certo? Correto? Certo? Tá certo? 6h ao quadrado. Some esse. Some esse. 4h mais 8h. 12h. 12h. Tudo isso sobre h. Agora, para ficar bonitinho, limite de h tendendo a zero. Eu te pergunto. O que eu falei lá no começo? Quem causa o problema para mim? É o h. Se eu tenho o h embaixo, eu tenho que fazer um jeito de ter um h em cima multiplicando para eu cortar com o de baixo. Olha só que interessante. Toda vez que o h está tendendo a zero, toda vez que a minha variável está tendendo a zero, vem comigo que isso vai acontecer. Toda vez você vai colocar em evidência. Toda vez. Olha só. Todo mundo aqui tem h. Eu vou pôr o h em evidência. h ao cubo dividido por h, h ao quadrado. 6h ao quadrado dividido por h, 6h. 12h dividido por h, 12. Tudo isso sobre h. Olha só. Olha só. Olha só. É quem causa o problema para mim. Quem causa o problema para mim é o h. É por isso que eu estou cortando o h. Certo? Certo? Coloca aí para mim se vocês estão entendendo. Coloca aí para mim. Aí vem. Aí vem. Agora fica assim. Limite de h tendendo a zero. Ficou h ao quadrado mais 6h mais 12. Agora eu substituo isso aqui em todo lugar que tem h. Isso vai dar zero ao quadrado. 6 vezes zero mais 12. Zero ao quadrado, zero. 6 vezes zero, zero. Mais 12. Quanto que deu? Quanto que deu? Quanto que deu? Que coisa linda. É fantástico. Fantástico. Deu 12. Deu 12. Agora eu quero saber se você entendeu essa parada que eu fiz aqui. Coloca aí para mim. Eu quero saber se você entendeu. Eu quero saber se você entendeu.